Ontem, a Comissão de Educação, senador, teve uma sessão extremamente rica, positiva, com a presença do ministro Aloysio Mercadante. Eu fiz questão de dizer, depois da apresentação dele, extremamente competente, que nós estamos diante hoje de um ministro com mais condições que já tivemos de fazer um bom trabalho. Primeiro, por razões políticas. Nunca houve um ministro da Educação com tantos votos quanto ele. Pelo fato de ser de São Paulo, ele tem uma votação recorde. Segundo, porque, além de ter muitos votos, é um ministro com muita força dentro do governo e do partido do governo, o Partido dos Trabalhadores. Terceiro, porque chega no Ministério da Educação depois de ter passado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. E, portanto, ele tem a visão do conjunto do Sistema Nacional de Conhecimento que nós precisamos montar. Esse país foi infernizado pelo Sistema Nacional de Informações. Precisa ser construído por um Sistema Nacional do Conhecimento. Um sistema que junte todos os setores do país que trabalham para fazer com que nossa sociedade seja uma sociedade do conhecimento. Que nossa indústria disponha do que há de melhor no conhecimento para produzir bens das mais novas tecnologias. Apesar disso, eu creio que o ministro ainda não vai ser aquele que dará o salto que a educação precisa. Porque, embora ele tenha todas as condições, inclusive boas ideias, como usar computadores na escola, que é óbvio para os tempos de hoje, como a meta de todas as crianças serem alfabetizadas até os oito anos de idade, apesar dessas boas intenções, ele não vai conseguir fazer o que nós todos desejamos. Por duas razões. A primeira é porque o MEC continua prisioneiro do ensino superior. Ele até deseja, senador Romero Jucá, fazer pela educação de base. Não vai conseguir. Enquanto não tivermos um Ministério da Educação de base, em que o ministro tenha que falar só disto e só possa mostrar resultados nisso e ser criticado pelo que fizer errado nisso, nós não vamos ter um ministro que, de fato, dê um salto na educação de base. E a segunda razão, além de não termos um ministério para isso, é o fato de que não há como melhorar a educação nos pobres municípios e estados brasileiros, enquanto a União não for responsável pela educação das nossas crianças. Veja que eu até comemorei ontem o aumento do piso salarial para 1.451. Comemorei porque é uma lei de minha autoria que criou o piso salarial. Comemorei porque se aumentou 22% em vez de apenas 6,5% como estavam querendo. Mas, convenhamos, como autor da lei, é uma vergonha ainda 1.451 reais por mês. Mas o mais grave, Sra. Dom Boca, é que os governadores têm razão quando dizem que não têm dinheiro para pagar isto. Então, veja que contradição. Um salário que não pode dar o salto. Nas minhas contas, a educação precisa pagar um salário de 9 mil reais para poder começar a dar o salto. Eu não estou falando de aumentar o salário de todos para 9 mil reais. Eu estou falando que é uma carreira nova do magistério, onde entrem já com esse salário, inclusive os atuais professores fazendo concurso para essa nova carreira. Da mesma maneira que um professor da rede pública municipal do Rio, se quiser mudar para o Colégio Pedro II, tem que fazer um novo concurso. Os governadores não podem pagar e os professores não podem trabalhar com um salário tão baixo. Como resolver essa contradição? Federalizando a educação de base. As melhores escolas do Brasil, na média, não são as particulares, são as federais. São 300 no Brasil. Colégio Pedro II, institutos de aplicação, escolas técnicas e os colégios militares. São as melhores, a melhor média dessas. Abaixo vem a média das particulares, abaixo das municipais, lá embaixo das estaduais. Por que a gente não pega 300 escolas federais e espalha pelo Brasil até chegar, dentro de algumas décadas, a 200 mil escolas, que é o número das escolas que o Brasil tem e precisa? Não dá para fazer rapidamente. Mas façamos um cronograma. E eu senti que o ministro não foi receptivo a essa ideia. Eu senti que a ideia do grande salto, da revolução, ainda não introjetou nele. Vai ser um bom ministro, mas o ministro do avanço, não o ministro do salto. Não vai ter as condições para isso se não houvesse um ministério só da educação de base e nem terá as condições se a gente não investir com recursos federais assumindo a educação de base. E a minha ideia, que ele achou que é absurda, é que a gente tem que fazer o que Brizola fez no Rio, o que o presidente Colla fez no Brasil com os CIEPs. Só que agora, não por unidade escolar, mas por cidade. Escolher uma cidade e o governo federal adota todas as escolas daquela cidade. Em um ano, dois anos, a gente fez a revolução naquela cidade. Mas não dá para fazer em muitas. Leva 20 anos para fazer no Brasil inteiro. A gente continuaria melhorando, como o ministro Mercadante vai conseguir, mas, ao mesmo tanto, dando saltos em algumas cidades. Ele achou que, se fizer isso em algumas cidades, as outras vão ficar com raiva. Ora, vamos ver qual é o prefeito que oferece mais condições de apoio àquilo que o governo federal vai fazer. Ou façamos diferente, definamos só nas cidades com menos de 50 mil habitantes? Ou definamos pelo IDH, definamos critérios e tentamos fazer o que a gente poderia chamar os CIEPs da dona Dilma, em vez dos CIEPs do Brizola ou dos CIACs do Collor. Seriam os CIEPs da presidenta Dilma, que, inclusive, tem origem brisolista, é uma pedetista de origem. Por que não tentarmos fazer revolução na educação, se a gente vai fazer um trem-bala, que é uma revolução no transporte rodoviário? Aí ele disse, mas por que em alguma cidade? E eu lembrei que, quando foram fazer a industrialização de São Paulo, ninguém disse que ia fazer em todo o país. A industrialização automobilística foi em São Paulo, não foi no Brasil inteiro. Tudo tem um ritmo. O que não pode é ter paciência para esperar que a pura, simples e lenta evolução da educação faça a transformação que o Brasil precisa. Não conseguirá. A transformação vem de saltos, não vem de evolução. A evolução está deixando a gente para trás mesmo quando a gente avança, porque os outros países avançam mais depressa e porque as exigências de educação crescem mais depressa do que a nossa melhoria. Nós temos que ir melhorando no país inteiro, enquanto damos saltos radicais, rápidos, em algumas cidades escolhidas. Eu lamento que o ministro mais preparado que nós já tivemos do ponto de vista político, não vou discutir tecnicamente, isso não seria fundamental, pela sua força, pelos seus votos, pela sua influência, não estará ainda imbuído da necessidade de ser o ministro que, depois que sair, vai dizer era antes e depois de mim. Não, ele apenas vai dizer, se continuar assim, que deixou um pouquinho melhor a educação brasileira, como o que saiu, o Fernando Haddad pode dizer que deixou um pouquinho melhor, como cada ministro desse país, em qualquer área, sempre deixa as coisas um pouquinho melhor. Educação não basta um pouquinho melhor, é preciso fazer uma revolução. E eu espero que em outra vez que venha aqui o ministro Mercadante, ele tenha percebido que é possível e é preciso fazer essa revolução. E o caminho é um papel maior da União na responsabilidade da educação de base no Brasil.